Números 594 e 602 a 605 de 2019, os requerimentos números 607, 619, 625, 627 a 646, 648 a 659, 662 a 676 e 678 de 2019. E comunicações das comissões do trabalho de cultura e de saúde. Hoje, proferem discursos os deputados delegado Elidio Grilo, Sargento Rodrigues e Betão, a deputada André de Jesus e os deputados doutor Jean Freire e Cleitinho Azevedo. Esgotado o prazo destinado a esta parte, passa-se a segunda parte da reunião em sua primeira fase, momento em que o presidente profere decisões, determinando a anexação por guardar e semelhança entre si do projeto de lei número 1291-2015 ao projeto de lei número 4050-2017, dos projetos de lei número 5459-2018 e 536-2019 ao projeto de lei número 4050-2017, do projeto de lei número 903-2015 ao projeto de lei número 873-2015 ao projeto de lei número 816-2015 ao Projeto de Lei nº 873-2015, do Projeto de Lei nº 258-2019 ao Projeto de Lei nº 873-2015, do Projeto de Lei nº 525-2019 ao Projeto de Lei nº 903-2015, do Projeto de Lei nº 526-2019 ao Projeto de Lei nº 903-2015 e do Projeto de Lei nº 5494-2018 ao Projeto de Lei nº 903-2015, informa ao plenário que foram aprovados nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos números 620 a 622, 633, 635, 637, 645, 648, 649, 651 a 653, 656, 657, 664 a 672, 674 a 676, 2019, e da ciência das comunicações hoje apresentadas. Após questões de ordem suscitadas pela deputada Beatriz Serqueira, e pelo deputado Mauro Tramonte, a presidência verifica de plano a existência de quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de terça-feira, dia 9, às 14 horas, anunciando a ordem do dia, levanta-se a reunião. Discutir a ata. Em discussão a ata, para discutir, deputado Alencar Silveira. Senhor presidente, eu vou aproveitar a oportunidade da discussão da ata, e é com muito pesar que nós comunicamos a toda essa casa, a povo mineiro, a toda a culinária de Minas Gerais, a todos os donos de restaurante, e aquelas pessoas que conheciam o falecimento da dona Lucinha. Dona Lucinha é uma pessoa que sempre levou o nome de Minas, levantou o nome de Minas e sempre mostrou na culinária o valor da população de menina, da gente de Minas, da culinária em Minas Gerais. Então é com muito pesar que nós noticiamos e comunicamos o falecimento da dona Lucinha hoje, por volta das 10 horas da manhã. E fica aqui o nosso pesar. E a população do serro, a população serrana, a gente serrana, gente daquela terra, hoje está muito triste com a passagem da dona Lucinha. Então fica aí o comunicado para essa casa. e o pesar do falecimento da dona Lucinha. Obrigado. Não havendo retificação a ser feita na ata, dou por aprovada. A presidência, não havendo correspondência a ser lida, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores escritos para o grande expediente. Com a palavra, o deputado Glaicon Franco. Sr. Presidente, demais deputados, deputadas, distinto público que nos acompanha pelas galerias, pela TV Assembleia, Rádio Assembleia. O que me traz a essa tribuna, Sr. Presidente, hoje é a preocupação com a dificuldade que atravessamos. Vivemos um momento em que as notícias são preocupantes e esse momento exige de nós muita coragem e muita reflexão. também exige de nós uma dedicação além da média para que possamos, com muito equilíbrio e sabedoria, colaborar para a sua solução. Em primeiro lugar, devemos organizar a casa. A reforma administrativa está tramitando e é muito importante para a otimização das contas do Estado. Temas de grande importância estão na pauta. Temos que tomar cuidado para não prejudicarmos importantes órgãos. Entre eles, destaco, como exemplo, a escola de saúde. Na verdade, seria bom que não permitíssemos o enfraquecimento e o fechamento de nenhuma escola em nosso Estado. Preocupam-me as notícias de cortes de vagas nos estabelecimentos que oferecem o ensino em tempo integral. Trata-se de programa que, além de vitorioso em matéria educacional, representa um instrumento de justiça social. As escolas em tempo integral, em sua grande maioria, encontram-se em áreas de grande vulnerabilidade, oferecendo às famílias um amparo adicional. Também não podemos permitir prejuízos aos mecanismos de combate ao uso do crack e outras drogas. Exorto-os a fortalecer os instrumentos que permitirão a conclusão dos hospitais regionais. Estão necessários para as melhorias da saúde em nosso Estado. Seria bom também, Sr. Presidente, de mais deputados e deputadas, tentarmos diagnosticar e eliminar as diferenças de resolutividade entre as macro-regiões de saúde em nosso Estado. Briga esta que já vemos enfrentando ao longo dos anos, inclusive no mandato passado, onde podemos perceber que existe uma defasagem de resolutividade entre as macro-regionais de saúde. Haja visto o que acontece na macro-Centro-Sul, que representa a saúde, principalmente de média e alta complexidade, na região do Alto Paropeve, Vale Piranga, melhor dizendo, território das vertentes, as quais eu tenho orgulho de representar na Assembleia de Minas. Talvez fosse interessante focarmos na redução das despesas com as áreas meio e focarmos na manutenção e talvez até na ampliação das áreas finalísticas da administração estadual. Como vice-presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, estou atento ao impacto que está sendo causado no setor privado pelas decisões ou pelas omissões do poder público. Assusta-nos a realidade da mineração. Somos um Estado tradicionalmente minerador. Nossas raízes estão no minério. O centro do nosso brasão de armas é ocupado por instrumentos de mineradores. Não há como, nesse estágio de nosso desenvolvimento, abrir mão da atividade minerária. Mas também sou muito radical quanto ao assunto de segurança. Não podemos admitir riscos à nossa população e ao nosso meio ambiente. Temos que encontrar uma maneira de fazermos desenvolvimento sustentável e seguro, principalmente no setor minerário. Sejamos firmes e justos, mas não podemos demonizar as atividades dos mineradores. É necessário que iniciemos um novo ciclo da mineração no Estado, que não pode ignorar a importante cadeia produtiva, que gera bilhões, que movimenta diversas outras cadeias de nossa economia, e que levam alimento às mesas de milhares de mineiros, além de contribuírem para o desenvolvimento de muitas regiões de nosso Estado. Talvez a nossa principal solução, como já foi colocado por alguns dos senhores e senhoras deputadas, seja a renegociação dos créditos tributários oriundos das exposições da Lei Candir. Nosso Estado é um dos Estados mais prejudicados com a omissão da União, que não repassa a Minas Gerais a compensação pela desoneração fiscal de exportações promovidas pelo governo federal. Voltemos os olhos para isso, senhor governador. Outras áreas estão a exigir nossa atenção. Ações voltadas para o desenvolvimento do turismo religioso, turismo cultural, promoção do sociativismo, do cooperativismo, fortalecimento das cadeias produtivas do artesanato, sobretudo pela destinação de recursos aos arranjos produtivos locais. E eu que fui membro e tive o privilégio de pertencer à Comissão de Cultura, numa data passada, sabemos da importância dos arranjos produtivos locais, esse reconhecimento do Estado a essas regiões que têm um atendimento, uma especificidade na economia local. A agricultura, de uma forma geral, exige fomento para o seu desenvolvimento. A agricultura familiar é uma atividade que pode colaborar muito neste momento de crise, sobretudo para a geração de empregos e fortalecimento da merenda escolar. Toda a cadeia da economia criativa é responsável, segundo dados da Secult, por 450 mil empregos em Minas Gerais, o que representa 9,89% do total de postos de trabalho no Estado. A cada R$ 1,00, senhores e senhoras deputadas, investido em incentivo cultural no Brasil, R$ 1,59, retornam à nossa economia. É necessária total atenção à guerra fiscal, que no momento está a exigir de Minas Gerais posturas mais agressivas. Estamos perdendo espaço para Estados vizinhos e alguns setores. Olhar para a frente sempre foi um lema que me embalou. Temos que ser propositivos, inovadores, conservadores quanto aos nossos esteios, que nos sustentam e, assim, com ordem, continuarmos construindo o nosso progresso. Não podemos perder de vista o fortalecimento de nossas instituições sociais, econômicas e políticas. Não podemos perder de vista o controle estatal dos três setores, diminuindo as dificuldades que são impostas à indústria, ao comércio e à prestação de serviços, privilegiando nossa rica agricultura e preservando o nosso raro cenário ambiental, sobretudo as águas, nossa riqueza mais evidente. Não podemos perder de vista, senhores e senhoras deputados, nenhuma atividade, desde as exercidas pelos mais potentes grupos multinacionais até as cadeias mais estratificadas. Como veem, são grandes os nossos desafios. Atento a eles, porém, haveremos superá-los com as bênçãos de Deus, muita dedicação e muito trabalho. São eles, hoje, a nossa maior preocupação. Nesse momento, eu permito uma parte à nossa deputada Beatriz Serqueira. Deputado Glaico, muito obrigada pela gentileza. Me senti motivada pela sua intervenção para convidá-lo, para que nós possamos fazer um debate sobre a escola de tempo integral. O senhor trouxe a preocupação com esse importante instrumento de política pública. Amanhã, na reunião ordinária da Comissão de Educação, nós faremos uma audiência pública exatamente para discutir a atual situação da escola de tempo integral. Ela não é qualquer coisa, ela tem um sentido de existir, uma importância estratégica nas comunidades onde ela é ofertada, e a sua diminuição, de fato, traz graves prejuízos às comunidades que nós representamos. Então, eu queria deixar o convite, amanhã, na reunião ordinária da nossa Comissão de Educação, a audiência pública para debater a situação da educação de tempo integral no nosso Estado. E me permitam um segundo convite. A partir das 16 horas, hoje, na Comissão de Direitos Humanos, nós estaremos discutindo a mineração, mas aí aquela que acontece, feita pela Angua América, lá em Conceição do Mato Dentro, e nos municípios vizinhos, os impactos, as violações de direitos, a situação das comunidades. Então, também deixo o convite e parabenizo pela sua intervenção. Mas vai lá com a gente amanhã debater a escola de tempo integral, que é importante para todos nós. Obrigada. Eu agradeço a intervenção da nossa deputada Beatriz Serqueira. Inclusive, deputada, nós já conclamamos a todos os nossos educadores, lá da nossa região do Alto Paropé, Vale do Perang, para que possa fazer coro com vossa excelência e a nosso pedido também, que inclusive aportamos à comissão esse requerimento, mas a vossa senhoria já tinha feito, para que a gente pudesse discutir a questão da escola em tempo integral, que é tão cara para nós, e nós precisamos sensibilizar o governo, não para diminuir, sim aumentar as vagas, principalmente nas comunidades mais vulneráveis. Obrigado pela intervenção. Para concluir, senhor presidente, não posso deixar de render especial homenagem ao presidente dessa casa, o meu amigo, companheiro, deputado Agostinho Patruso. Sou testemunha de seu espírito inovador, adepto do diálogo, paciente para a construção do consenso, persistente diante das dificuldades. Estou seguro de que fará uma profícua gestão à frente de nossa casa legislativa, como já começou, demonstrando concretamente. Senhoras e senhores deputados, desejo a todos, a todos, desejo a todos nós, um proveitoso mandato, coberto de centros de responsabilidade pública, compreendendo as questões suprapartidárias, resistentes às vaidades que possivelmente possam acontecer, amparados nos melhores valores que sempre foram o maior patrimônio de nossa rica gente mineira. Contem comigo, como um soldado, para somar no caminho do bem, na continuação do protagonismo e da liderança, que sempre foi a grande marca do Parlamento Mineiro. Aproveito a oportunidade para dar uma parte ao nosso querido amigo doutor Carlos Pimenta. Muito obrigado, Glaico. Eu escutei atentamente o seu pronunciamento, quando V. Exª aborda diversos assuntos e se preocupa com a maioria deles e com razão. Mas eu queria voltar no início do seu pronunciamento, quando o senhor fala sobre a questão da saúde e a questão dos hospitais regionais. Eu fui convidado e nós vamos procurar ver se a gente possa cumprir uma agenda para conhecer e visitar. Conhecer que eu já conheço alguns, mas para visitar alguns desses hospitais regionais. inclusive o de V. Exª que trabalhou tão muito durante os quatro anos, o Enconselheiro Lafayette. Eu queria marcar com um amigo para que a gente possa marcar uma data para a gente poder ir lá, porque eu tenho notado dois movimentos. primeiro um movimento das cidades que não aceitam e com razão ver uma obra tão importante, uma obra que já foi iniciada, uma obra que despertou tanto interesse, tantos sonhos, tanta esperança, sendo, deixar na situação que se encontram. Estão sendo depredados, os vândalos estão entrando, roubando, pelo menos, o que já foi construído, levando portas, levando janelas. Os fios que foram passados estão tirando aqueles fios porque não tem sequer um vigilante para olhar uma obra que custou tantos e tantos milhões na nossa população. Esse é um movimento legítimo que eu acho que as pessoas têm que procurar de certa maneira questionar por que está acontecendo isso. E o outro movimento que eu vejo é um movimento silencioso por parte dos governantes, principalmente do governo do Estado, que não se pronuncia o que quer dessa obra. Ora, é um dinheiro que foi aplicado. Não basta apenas olhar foi iniciado no governo de Anastasia, teve um volume de obra muito grande, depois ficou quatro anos parado, o programa ficou quatro anos paralisado no governo Pimentel, não moveram uma palha, não colocaram um tijolo e agora no governo Zema há esse sentimento de que é uma obra que não pertence ao governo, que não tem nada a ver com esse governo e que o governo também não se pronuncia. Eu queria convidá-lo como médico, como defensor desse programa, não só lá em Conselho de Lafayette, nós ainda temos dois minutos, para que a gente possa ir também nas outras localidades. Agora mesmo lá em Tio Flotone, nós estamos vendo aí, que tem uma obra paralisada de um grande porte, que já tem mais de 85% já concluído e, por outro lado, o Hospital Santa Rosária, lá de Tio Flotone, no dia 25 agora, vai paralisar. Imagina que prejuízo para aquela localidade. Então, a saúde pública, a saúde pública, ela está desse jeito. Ninguém tem responsabilidade com nada. Ninguém está trazendo para si a responsabilidade de dar continuidade às obras. O grande problema do Brasil é isso. Ah, não foi eu que comecei, não? Se lasque para lá. Sabe? Então, nós vamos fazer a visita como presidente da Comissão de Saúde. Eu quero convidá-lo para que a gente possa chamar a atenção da responsabilidade. O governo agora precisa se investir de uma responsabilidade e, pelo menos, dizer o que é que quer dessa obra. Vai fazer uma PPP que faça. Ah, não interessa, não? Chamam grupos particulares para assumir a obra, passa para o município, passa para o governo federal. Está um lava-mão muito grande. atitude de Pússio Pilatos, lavando as mãos, vendo o sofrimento do povo e ninguém toma a responsabilidade. Eu queria parabenizar a sua intervenção, deputado, qual eu tenho a grande estima pelo grande trabalho que nós desenvolvemos no mandato passado na Comissão de Saúde. E o que o senhor colocou retrata bem a realidade concreta dos hospitais. Você tem uma base, o Hospital de Conselho de Lafayette, nós já estamos com quase 86% das obras construídas e o que se vê lá é um total abandono, um desrespeito. Pessoas, como você falou, já roubaram praticamente tudo. Só não levaram o tijolo e o cimento. Mas fiação, cabeamento, tudo que podiam levar foi levado. Então, nós precisamos abordar esse tema. E outro tema que o senhor me ajudou muito na comissão, no mandato passado, é que nós precisamos combater essa desigualdade no que se refere às macro-regionais. É um absurdo o que vem acontecendo no Estado de Minas Gerais, onde os nossos prefeitos estão sofrendo sérios problemas na área da saúde, onde você tem um hipertrofiamento do atendimento de média e alta complexidade, por exemplo, na macro-central Belo Horizonte ou, por exemplo, na macro-sudeste de fora. E a macro-centro-sul, no caso específico, está lá sem emprestar os devidos serviços relevantes à população, principalmente aqueles que mais carecem. Então, é um debate que nós temos que trazer rabalho de novo, para que a gente possa convencer e sensibilizar o governo do Estado, o nosso secretário de Saúde, para buscar o equilíbrio de atendimento, porque todos nós, mineiros, somos iguais perante a lei e precisamos ter esse respaldo do poder. Então, obrigado, viu, deputado Carlos Pimenta. Senhor presidente, obrigado aí pela paciência, sensibilidade, agradecer a atenção dos senhores e das senhoras e que Deus nos abençoe nessa caminhada. Com a palavra, deputado Dalmo Ribeiro, Silva. Senhor presidente, senhoras e deputadas, senhores e deputados, amigos da TV Assembleia, todos aqueles que nos assistem mais uma vez. Senhor presidente, eu tenho ocupado essa tribuna reiteradas vezes e não faz muito tempo para apresentar as realidades do nosso sul de Minas. e entre tantas aquelas que mais nos afligem, aquelas que mais nos perturbam. E hoje volto mais uma vez a essa tribuna para cobrar efetivamente uma ação rápida, emergencial da nossa rodovia 290. nós não podemos suportar mais o descaso do governo, a irresponsabilidade do governo, o faz de conta do governo. A nossa MG 290 é considerada a rodovia da morte e falo com o coração embargado neste momento. Ontem, mais uma vez, do rol de tantos amigos, perdemos mais três, uma só família. O Everton, de 11 anos, o Roque, com 57, e o Jair, com 67, da família do vereador Toninho de Inconfidentes. Mesmo ontem, quase perto de borda da mata, um outro acidente na mesma 290. É um absurdo o que estamos presenciando, o que estamos acompanhando, o que estamos assistindo. é um descaso, um desrespeito que o governo faz à nossa região. É insuportável de ver famílias perdendo seus entes queridos, sem sequer uma atenção. Quero dizer a todos os colegas que, antes mesmo do governador Zema ser empossado, quando aqui esteve para uma visita de cordialidade, a nossa mesa diretora e a Assembleia. Entreguei a ele primeira mão o peito para que pudesse dar uma atenção à rodovia 290. Já percorremos todos os canais possíveis, já fizemos audiências públicas, já estivemos no DR, no CETOP, na CEPRAG. através de uma audiência pública, já levamos a Comissão de Transportes para conhecer muito de perto os 92 quilômetros de Pouso Alegre de VISA com São Paulo, passando por Jacutinga, passando por Urfino, Borda da Mata, Inconfidentes. O projeto encontra-se desde 2013 pronto, 2018 homologado, nem sequer, nem sequer a nossa região mereceu a atenção de um método de acostamento, de sinalização, evitando tantas e tantas vidas que estamos perdendo. Há poucos dias, a convite do promotor de justiça da minha cidade, Dr. Mário Corrêa da Silva, defensor público Dr. Evandro Luiz Santos, nos reunimos para estudarmos o que efetivamente vamos fazer. mas nada realmente nos é atendido. Eu quero mais uma vez com o coração entristecido, com tantas mortes acontecendo nesta rodovia que tem sido o palco de tantas famílias perdendo seus entes queridos, para que o governador possa nos escutar neste momento. Que esse peito que apresentamos aquela vez antes de ser tomado posse que tudo aquilo, todo o trabalho, toda a estatística que pudemos apresentar ao governador, que possa pelo menos dar uma atenção à nossa região, que é impossível conviver com uma situação desta. Todos os dias temos acidente na 290, a MG da morte. Então, eu quero mais uma vez me solidarizar a todas as famílias e particularmente o Toninho que perdeu o pai, o filho, o tio, região toda entristecida, foram sepultados hoje de manhã inconfidentes com a multidão e tantas outras também que morrem que moram em outras cidades, mas o governo não nos escuta, não nos atende. Então, nós queremos mais uma vez do alto dessa tribuna renovando todas as ações que pudemos fazer desde o início do nosso mandato e ultimamente também cobranças que fizemos para que o governo possa com certeza nos atender, dessa vez determinando incontinente as obras necessárias para evitar mortes, tragédias, acidentes que vêm ocorrendo. Chega um momento, deputado Douglas, que não tem o que fazer. A gente tem que buscar acima de tudo o desespero das famílias. Vamos fazer mais audiências? Vamos fazer mais requerimentos? Não. Nós vamos cobrar. O Ministério Público está vigilante. A Defensoria também a sociedade e o povo e as famílias chorando com as mortes de seus entes queridos. Então, eu quero mais uma vez pedir ao governador pelo amor de Deus que olhe pelo nosso sul de Minas, que olhe pelo menos para 290. Foi o primeiro expediente que o governador recebeu aqui na Assembleia e foi o meu. Pedir licença a ele embora da visita cordial para entregar a ele um dossiê com tantas e tantas decisões que nós estamos procurando buscar e sem solução. Então, quero pedir mais uma vez ao governador Zema e tenho certeza absoluta do CETOP e do DR que possa nos ajudar para evitermos mortes de família e de tantas outras pessoas. Concedo uma parte à vossa excelência, deputado. Deputado Dalmo, quero parabenizar o senhor por estar aqui trazendo essa revolta, mostrando os perigos que essa estrada oferece. Eu acho que muitas das vezes algumas pessoas perguntam qual é o papel do deputado estadual. Diferentemente do que muita gente vem pregando, que o deputado só gera custos, que o deputado ele não representa, que ele não tem um retorno para o Estado, aí está um dos exemplos do que é o deputado, qual é a sua importância para um Estado da dimensão de Minas Gerais. Muitas das vezes CETOP, DR e outros órgãos do governo e o próprio governador, eles não conhecem a fundo os riscos que algumas MG e BRs representam para a população diariamente. Na semana passada, na quinta-feira, nós tivemos uma audiência pública que tratou da concessão de duas estradas aqui do nosso Estado, da LMG 754, que liga Cordesburgo a Curvelo e também da BR 135, que vai até Montes Claros. E lá foram debatidos, dentre os assuntos, o principal, os altos valores que estão sendo cobrados nos pedágios que foram instalados lá. Mas o que eu quero aqui ratificar, junto ao que o senhor está dizendo, é de uma outra estrada, a MG 424, que liga Sete Lagos a Pedro Leopoldo. Promessa de vários governadores que já passaram pelo Estado de Minas Gerais que tem um fluxo de veículos de média, em média, 12 mil veículos por dia. Nós tivemos há cerca de três semanas um acidente fatal onde morreram pai e o filho de quatro anos, próximo ao Prudente de Moraes e infelizmente entra ano, sai ano, aumenta o número de acidentes e o governo do Estado não soluciona o problema daquela estrada. Deve sim duplicar, criar dois anéis, tirando o trânsito de Matosinhos e Pedro Leopoldo e a ansiedade que o senhor sente é a mesma que eu sinto também por ser uma estrada que não é só uma questão de base eleitoral, mas é uma estrada que eu também passo por ela e vejo os riscos que os motoristas estão expostos todos os dias. Para o senhor ter uma ideia, para o Dente de Moraes nós temos uma escola que está às margens da MG 424 e nós temos ali crianças de 10, 12 anos que tem que atravessar numa faixa de pedestre que está numa MG, como também na cidade de Matosinhos. Então, parabenizar o senhor e tomara que o governo do Estado ele possa ouvir essa voz que sai aqui da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Porque se o governo souber utilizar as vozes e aquilo que acontece na Assembleia como censores daquilo que não funciona em Minas Gerais, o senhor pode ter certeza que nós teremos um Estado melhor para se viver. Parabéns, deputado, e tomara que agora o governo possa solucionar essa questão. Muito obrigado, V. Exª. eu quero mais uma vez renovar o apelo ao governo do Estado para que possa efetivamente nos ajudar. É um apelo que fazemos desesperadamente, quer ser por iniciativa privada, quer por execução definitivamente do Estado. Nós temos que resolver essa questão, temos que dar um basta. Nós não podemos mais sepultar as pessoas inocentes. É um absurdo. é um ônibus, inclusive, que sempre está colidindo. É veículos. Pessoas toda hora perdendo vidas, inocentes. Temos 8 mil veículos que passam por essa rodovia. 8 mil veículos. Caminhões que saem aqui de Belo Horizonte, que vão até o Leste, para o Paulista, para evitar praças de pedágio. Caminhões pesados. Praticamente, o caso que aconteceu ontem, um caminhão que estava vindo do Estado de São Paulo, da cidade de Amparo, atropelou um carro, cortou, incendiou o carro, perdeu-se vidas. Estamos assistindo tudo. O nosso coração não consegue mais. Nós trabalharmos nossa atividade parlamentar, é impossível, porque nós ocupamos essa rodovia, as nossas famílias, os estudantes. Nós temos todas as pessoas que utilizam os hospitais para os alegres da região. é impossível, deputado João Leite. Vossa Excelência, já esteve comigo aquela vez, pôde notar o nosso desespero e quero, mais uma vez, renovar este momento tão triste para a nossa região. Eu quero dizer ao governador para lembrar, no dia que ele esteve aqui, no primeiro momento, até os companheiros estiveram até preocupados com a minha cobrança a ele da 290. Mas eu quero cobrar agora que não é impossível mais ficarmos dessa situação, acompanhando as pessoas que estão praticamente deixando o nosso convívio, as nossas famílias. Ouça o deputado Alencar. Quero parabenizar Vossa Excelência e sou testemunha desde a primeira hora que Vossa Excelência, no ano passado, recebi o governador aqui, quando ele veio conhecer a Assembleia de Minas. até brincou comigo. Ainda brinquei, olha aqui, governador, o senhor vê que todo mundo vai chegar perto do senhor é só para pedir, ninguém vai chegar para nada. E o deputado Dalma mostrava a necessidade dessa rodovia desde aquela hora. Deputado Dalma, mas eu vou pedir licença Vossa Excelência, parabenizando pelo seu pronunciamento e deixar também para essa casa. O governador vem fazendo e vai fazer uma demissão grande na rádio em confidência. E aí eu quero deixar só um recado igual Vossa Excelência deixa, igual Vossa Excelência pede. Se mandar os funcionários comissionados que ganham R$ 6.800 por mês, embora não contratar outros e deixar os concursados ali, deputado Dalma, que um salário na faixa de R$ 3.000 toca a rádio em confidência e faz a economia. A rádio em confidência sempre foi o gigante do ar e é uma emissora com canal exclusivo. nós temos que lembrar da importância da comunicação dos profissionais que estão na rádio em confidência. Eu vou ter oportunidade de falar e deixar o meu ponto de vista pedindo apoio de toda essa casa, deputado. É, mas nós estamos com o horário vencido dos oradores, eu estarei do dia, mas a comunidade, os funcionários, concursados do concurso de 89. Estão pedindo socorro desta casa, nesta hora, com a exoneração e o final da rádio em confidência. Eu peço também o seu apoio. E deixar aqui também no ar o governador, o governador me escuta, ele está viajando, mas hoje mesmo ele lançava um novo programa. Você pode trocar a sua geladeira, que está consumindo muito. Você pode trocar a sua televisão, é só ir lá no Zemba. A CEMIG está aqui, senhor presidente, ou senhor deputado Down. A CEMIG está lançando um programa para, se você for no Zemba e comprar uma geladeira nova com baixo custo de energia, a CEMIG vai pagar. Isso é um absurdo que nós vamos começar a descontar. Eu acho que se o governador quer fazer um programa desse, a empresa dele a Eletro Zema, a Zema lá, ele não pode entrar. Ele tem que lembrar que ele é empresário lá. Então, que deixe, faça um programa dessa natureza, mas não para beneficiar ele próprio. Isso é proibido, deputado Down. muito obrigado. Para finalizar, presidente, eu quero encerrar as nossas palavras muito triste, muito abalado, aborrecido, dolorido de ver tantas e tantas perdas que estamos presenciando no dia a dia. do alto dessa tribuna, mais uma vez, tenho certeza que o governador mesmo no exterior haverá de ouvir, de lembrar o apelo que eu fiz a ele pela primeira vez que ele esteve na Assembleia, pela primeira vez quando ele esteve aqui. Nós pedimos encarecidamente para que ele pudesse olhar para o nosso sul de Minas, olhar para a nossa MG 290 e quero renovar esse apelo em nome de toda a nossa região, de todos os nossos municípios, de todas as pessoas que utilizam essa rodovia. Precisamos dar um basta, basta em definitivo, não podemos mais esperar o descaso, o desrespeito com todos aqueles que utilizam a 290. Governador, nos ajude. Agora, com certeza, não temos mais tempo a esperar. A nossa região tem essa bandeira. Esta bandeira, acima de tudo, é fazer com que tenha a consciência para iniciar as obras da 290. Ok, obrigado, deputado Dalmo. Próximo inscrito, deputado professor Wendel Mesquita. Na sua ausência, o próximo inscrito, deputado André Quintão. senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, público que acompanha TV Assembleia, telespectadoras, telespectadores, amanhã completam-se 100 dias do governo Zema. E, portanto, é um período importante importante de avaliação. E queria fazê-lo aqui na condição de líder do bloco de oposição. Reconhecendo, inicialmente, que 100 dias não é o tempo para julgamentos definitivos. mas, com certeza, é tempo para sinalizações, para escolhas e também para expressar determinadas visões de como governar. E, infelizmente, se pudéssemos caracterizar esse período inicial do governo Zema, nós diríamos que é um período de absoluta passividade política diante dos desafios colocados. Eu não vou tratar aqui de questões secundárias, porque considero secundárias mesmo. Promessas não cumpridas, de não nomeação de políticos, de não utilização de voos, de não percepção de salários, de não utilização de residências oficiais, isso, para mim, não vai resolver o problema de Minas Gerais. Por isso, eu considero que enfrentar a crise fiscal depende de liderança política e visão estratégica. Nós temos que ir no cerne da crise. O cerne da crise passa pela economia pouco diversificada, colonial, refém de commodities. passa pelas renúncias fiscais que não são devidamente discutidas. Passa pela omissão histórica em relação ao fundo e déficit previdenciários. Portanto, a obsessão do governo em cortar, 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 sem enfrentar a questão estrutural, não resolve o problema, prejudica as políticas públicas e ainda traz o desconforto e o desalento para muita gente. Inclusive, trabalhadores e trabalhadoras das UAS, seguranças das escolas, economias pequenas que não vão arranhar o problema. iam fechar o centro mineiro de referência em resíduos sólidos, deputado Glaico, referência da coleta seletiva de apoio aos catadores, 55 mil reais por mês, um programa reconhecido internacionalmente pela ONU. agora a rádio em confidência gigante do ar que a gente conhece desde criança sem discutir com os trabalhadores e trabalhadoras a em confidência a ele. Não, não é esse o caminho. O caminho é liderar as forças sociais, empresariais, sindicais, políticas, incluindo a Assembleia para cobrar o que é devido para Minas Gerais. O governo federal deve 130 bilhões para Minas Gerais. Vamos discutir a lei Candir, vamos rever as renúncias fiscais que beneficiam grupos econômicos e que não trazem prosperidade nem geração de emprego. E essa discussão não está sendo feita, pelo contrário. o governo com pequenas medidas, extinção de medalhas, isso gera expectativa ilusória na população, uma reforma administrativa que foi alardeada a economia de um bilhão, mas que na prática não economiza nem 30 milhões de ano, que extingue a escola de saúde pública, patrimônio do sistema único de saúde de Minas Gerais, por onde já passaram mais de 300 mil pessoas formadas e capacitadas, que esvazia a ação pública na agricultura familiar, nos direitos humanos, da educação integral, o corte das bolsas da FAPEMIG, prejudicando dezenas de instituições de ensino superior no Estado de Minas Gerais, a pesquisa, a ciência e a tecnologia no Estado. Eu sei que a situação é difícil, não vou aqui fazer exercício de retórica ou demagogia, a situação é difícil, mas o caminho escolhido é errado, e esse caminho tem que ser escolhido coletivamente, ouvindo as forças políticas, políticas, temos que cobrar do governo federal o que Minas merece, o Supremo Tribunal Federal já julgou, nós vamos cruzar os braços e não cobrar esse recurso, nós vamos nos silenciar diante da Vale que cometeu o crime de Brumadinho, nós não vamos solicitar nenhum tipo de apoio financeiro do governo federal nesse momento de possível inflexão econômica decorrente da paralisação das atividades minerárias, Minas não faz parte da federação, nós vamos recortar medalha e colocar trabalhador do MGS na rua, será que é esse o caminho? senhor presidente, os caminhos Então, senhor presidente, a Assembleia Legislativa, quando a Assembleia Legislativa está sendo ouvida nessas decisões, o governador de fora do país, presidente, anuncia que vai vender a CEMIG, patrimônio dos mineiros e o reflexo nós sabemos o recurso alcançado se tudo fosse aprovado e vamos lembrar três quintos dos votos na Assembleia e referendo da população o recurso arrecadado cobriria o gasto de um mês com folha de pagamento vale a pena entregar o patrimônio dos mineiros por um mês da folha de pagamento para não fazer eletrificação rural para pobre para aumentar a conta de luz do trabalhador não não é esse o caminho tem que ser melhor discutido tem que ter esse diálogo com o poder legislativo tem que ter o poder os outros poderes consultados a população então eu queria reiterar que até agora nós estamos com uma atitude muito colaborativa nós apresentamos dezenas de emendas na reforma o deputado Gleito aqui mencionou nós não queremos extinguir a escola de saúde pública nós não queremos que o Ipseng seja vinculado à secretaria de fazenda e nesse sentido justiça seja feita o deputado Guilherme relatou inclusive acolheu várias das emendas no substitutivo da comissão de constituição e justiça nós não queremos desmontar a política de direitos humanos de agricultura familiar nós não queremos que as organizações sociais possam adquirir bens e serviços desconsiderando o registro de preço do Estado aí sim uma medida econômica que estranhamente a reforma administrativa veio para retirar nós estamos realizando audiências públicas para discutir as várias temáticas que afetam a população através do bloco democracia e luta várias delas foram realizadas e outros deputados de outros partidos da mesma forma para discutir a redução da escola em tempo integral para discutir o fechamento do centro mineiro de resíduo sólido para discutir a segurança nas escolas para discutir o início e retomada das aulas na educação indígena nós estamos dialogando nós estamos abertos a esse diálogo agora repito aqui o foco essa obsessão ela é equivocada porque ela coloca como única alternativa a adesão ao pacote de recuperação fiscal do governo federal é um laço é uma armadilha isso para não se pagar juros e serviços da dívida por três anos o governo Zema quer se comprometer a privatizar a SEMIG privatizar a COPASA não realizar concurso não realizar nomeação promover demissões não celebrar convênio com prefeituras e entidades é a receita amarga do governo federal vale a pena isso e ainda joga nos ombros da Assembleia como se a Assembleia fosse obrigada a aprovar esse pacote de maldades contra o povo mineiro não vai aprovar porque a população mineira vai se organizar então nós vamos aqui reiterar nossa postura é colaborativa é de diálogo mas não um diálogo onde a receita já vem pronta onde só se tem uma alternativa ou se adere ao pacote de recuperação fiscal ou não há caminho o governador Zema foi eleito para governar o estado não para demonizar o estado trabalhador e o servidor público nós queremos um estado presente nas políticas públicas essa é a nossa visão por isso nós somos contra o desmonte nós somos contra a desorganização do serviço público e se a gente tem dificuldades vamos construir possibilidades todos aqui somos maduros nós sabemos do déficit agora tem que ir na raiz nas questões estruturais não nas questões secundárias isso é iludir o povo mineiro então nós temos que vamos discutir aqui as renúncias fiscais será que elas estão valendo a pena para o povo mineiro será que elas estão gerando desenvolvimento será que elas estão gerando emprego vamos juntos no governo federal ontem o prefeito de Belo Horizonte Alexandre Calil reuniu toda a bancada federal ou pelo menos boa parte dela solicitando que se concentrasse em recursos para enfrentar a questão da saúde agora com o orçamento impositivo onde está a iniciativa política do governador com a nossa bancada federal será que ele está com medo do Bolsonaro está com medo do governo federal Minas merece respeito nós temos que cobrar do governo federal não esse pacote de maldades mas o que Minas merece o presidente veio aqui no crime de Brumadinho o que ficou para Minas Gerais até agora nada então nós queremos senhor presidente deixar aqui a nossa posição muito clara nós somos contra estas iniciativas de desmontes pontuais de desmontes estratégicos e contra adesão ao pacote de recuperação fiscal que é contra o povo de Minas Gerais concedo a parte do deputado Cassoares nobre nobre líder deputado André Quintão parabéns pela vossa explanação muito importante trazer à luz da população mineira tudo o que se passa com Minas Gerais de forma muito transparente e para nossa surpresa deputado André nós percebemos através de uma declaração do governador Zema no dia de ontem pelo menos veiculada no dia de ontem que ele quer vender a Semig porque Minas está endividada ora ele como grande empresário sabe que não se vende ativos para cobrir dívidas se for uma questão ideológica do liberalismo pregado pelo Partido Novo é uma questão a ser defendida outra é querer vender uma companhia como a Semig para quitar dívidas de um governo como Minas Gerais então nós não aceitamos isso segundo ponto André é termos um ex-candidato a presidente da república do Partido Novo querer vir e palpitar no governo de Minas como está acontecendo Minas tem pessoas qualificadas e capazes para tornar a sua gestão estamos torcendo para que o governador Zema possa sobressair mas não quem foi derrotado nas urnas e teve uma votação ínfima em Minas Gerais muito obrigado deputado André Obrigado deputado Castro vou concluir presidente Cristiano fica aqui o nosso posicionamento as nossas expectativas repito sem dias seria leviano aqui fazer julgamento definitivo não faremos mas estamos já colocando a nossa visão de estado e alertando o governador e o governo estão escolhendo o caminho errado esse não é o caminho que o povo mineiro merece muito obrigado próximo escrito deputado Selim do Citrocel deputado Selim do Citrocel na sua ausência deputado Cristiano Silveira estou declinando aqui da minha fala passo ao próximo inscrito deputado João Leite deputado João Leite na sua ausência deputado Carlos Pimenta na sua ausência deputada Beatriz Serqueira ele é aqui Boa tarde presidente boa tarde boa tarde aos colegas parlamentares boa tarde pessoal boa tarde aos trabalhadores e às trabalhadoras da MGS eu os recebi na semana passada no nosso gabinete e confesso a dificuldade que tem sido ser uma deputada estadual num estado que me parece estar em liquidação todo dia a gente recebe uma demanda de demissão de fechamento de suspensão de programas de não início de programas então eu quero dizer primeiro meu profundo respeito a vocês como trabalhadores e como trabalhadoras e segundo a minha profunda indignação por nós estarmos lidando com o estado que demite as pessoas e essa demissão é sob a justificativa da eficiência quem vocês atendem? Vocês atendem a população vocês atendem as pessoas naquilo que lhe é mais caro mais essencial mais elementar então é injustificável o fechamento é de uma unidade de atendimento como a do Barro Preto eu queria dizer para as pessoas como vocês foram informados por e-mail para uma demissão imediata quem demite por e-mail gente? quem demite por e-mail as pessoas? porque foi assim que aconteceu porque eu tive a oportunidade de conversar e compreender o processo pelo qual vocês estão passando por um fechamento imediato então queria prestar contas a vocês que nós acabamos de aprovar um requerimento na comissão de administração pública para a realização de uma audiência pública para debater a situação do fechamento da unidade do Barro Preto mas também vamos debater a situação do MGS porque nós sabemos que a prática de continuar a demitir não se encerrou com o fechamento de uma unidade nós sabemos que existe uma tentativa de aumentar o número de demissões então nós vamos já tem um já tem uma um compromisso do presidente da administração pública de nós marcarmos para a próxima semana e é isso que nós faremos até o início da próxima semana o agendamento da audiência para debater e eu espero que o governo venha que o governo não faça como fez na audiência pública da FAPEMIG porque para dizer que as bolsas da FAPEMIG elas tinham cunho ideológico e aí prestaram um desserviço a fundação de fomento a pesquisa no nosso estado aí ele pode falar mas para vir aqui conversar com os deputados discutir ouvir reitores que estavam aqui a SBPC que estava aqui a Fiocruz que estava aqui numa audiência pública belíssima que vários deputados que estão aqui participaram para fazer essa escuta ele não teve tempo para vir mas para desqualificar a iniciação científica no nosso estado que é uma bolsa de 400 reais ou se a iniciação científica era uma bolsa era 150 me corrigiram lá na UFMG uma bolsa de 100 reais mas para desqualificar isso aí se faz por outros mecanismos e não vira que é o debate na Assembleia Legislativa eu particularmente sou fã de processos de audiências públicas porque a forma que as pessoas têm de falar de participar de trazer a sua vida concreta para que nós possamos discuti-la então presto contas para que nós possamos fazer a luta pelo trabalho de vocês que é significa na verdade a prestação de serviços à população de Minas Gerais concedo uma parte a deputada Andréa Jesus obrigada deputada Beatriz faço coro aqui as palavras de vossa senhoria e presidente é grave essa situação 100 dias parece 100 anos mas 100 dias de governo Zema a gente tem dias aqui na casa fazendo audiência ouvindo as pessoas inclusive vários trabalhadores que continuam na luta por direito ao trabalho nós chegamos ao momento de lutar para ter direito a trabalho e o governo do estado usar o recurso de que é falta de recurso mandar as pessoas embora e deixar trabalhador sem recurso mínimo para sobreviver nós estamos falando de maus tratos esse papel do estado mas eu estou aqui também para fazer coro a uma grande denúncia que vieram inclusive dos indígenas as populações dos povos de comunidades tradicionais estiveram aqui na casa ontem durante uma belíssima audiência com a presença de mais de cinco etnias acompanhando diretamente essa reforma administrativa e trouxeram denúncias graves como a preocupação que terá a ressonância de ter tirado a competência da FUNAI para demarcação de terras indígenas a gente já sabe que o conflito fundiário aqui em Minas Gerais perpassa sim pela mineração vossa senhoria está lá na CPI e sabe o quanto as comunidades tradicionais sofrem com esse extrativismo e com essa ocupação ilegal das mineradoras dentro de territórios tradicionais mas também a preocupação em relação a saúde e a educação a gente sabe que são competências que passam tanto pelo governo federal mas tem responsabilidade do estado diretamente e aí eles trouxeram problemas tão relacionados a designação de professores específicos para a escola indígena a escola a maioria das escolas só começaram a ser um ano letivo em abril e isso trouxeram problemas graves porque eles agora terão que repor durante as férias o mês anterior que não teve aula sendo que a culpa é exclusiva do estado que ficou adiando e precisou de fato dos indígenas se manifestarem no país inteiro contra o fim da CESAI mas também para a manutenção da educação então nós estamos falando de um governo que tem dificuldade de ouvir as pessoas tem dificuldade inclusive da manutenção a políticas que já existiam e sempre com esse discurso de redução de gastos quando a gente vê de fato é só um pacote de maldade sobre aqueles que estão historicamente lutando por visibilidade outro caso grave é o número de crianças e pessoas com vírus da gripe o HN1 que está dentro das aldeias também é muito grave porque o atendimento à saúde está suspenso enquanto o governo federal não resolve o problema da CESAI o próprio estado também lava as mãos e nós estamos vendo agora os indígenas morrendo com gripe sendo que existe vacina era possível inclusive prever precaver e cuidar disso então são diversos os casos em que o governo tem sido omisso ou propositalmente atacando os mais vulneráveis tanto na educação quanto na saúde que são políticas fundamentais e o direito ao trabalho que a gente vai continuar batendo aqui que de fato o governo do estado não tem dado conta de governar para Minas mas é o discurso de governar para empresários obrigada pelo espaço deputado obrigada Andréia e eu aprendo muito com você aqui no caso na tribuna com vossa excelência e com outros parlamentares que no mínimo a gente precisa dar voz àqueles que nós representamos essa é a tarefa enquanto deputadas estaduais eleitas pelos nossos pares né Betão então eu queria dar voz a alguns questionamentos já entrando no quarto mês do governo Zema a gestão democrática é um princípio constitucional a gestão democrática na educação né Betão e até o momento perguntas simples não foram respondidas quando nós teremos eleição para direção das nossas escolas há escolas que estão sem diretor ou sem vice-diretor porque não está acontecendo nenhuma nomeação de gestores responsáveis sobrecarregando os trabalhadores e num ato que é lamentável de você não possibilitar o gestor daquela escola através de uma direção que se não foi eleita o próprio colegiado faz aí a sua indicação a gente não tem resposta sobre o processo democrático de eleição para a gestão das nossas escolas estaduais nós não temos respostas para a retomada das nomeações de concurso público alguém vai dizer Beatriz mas a lei de responsabilidade fiscal olha quando um concursado entra ele está fortalecendo a previdência própria está fortalecendo o IPSENG está fortalecendo o sistema público de educação e não está aumentando a despesa do Estado porque ele entra no lugar de um profissional que é designado e que possivelmente esse designado é o mesmo que será nomeado por concurso público concursos públicos são essenciais para a estruturação de um sistema público seja da educação seja da saúde e eu faço a pergunta aqui sobre a educação nós temos uma constituição de Estado que determinou o pagamento do piso salarial profissional nacional momentos de crise que você não consegue responder imediatamente a esta crise você precisa apontar alternativas você precisa apontar possibilidades de negociação para o cumprimento do que é essencial e até o momento nenhum debate sobre isso foi feito com a nossa categoria o IPSENG trazido aqui outro dia a essa tribuna por outros parlamentares inclusive o Cleitinho o IPSENG o trabalhador contribui e na hora da marcação da sua cirurgia ou na hora de uma consulta ou a cirurgia está sendo cancelada ou sequer ele está conseguindo a marcação de uma consulta embora ele tenha feito a contribuição mensal para o IPSENG nós precisamos do fortalecimento do IPSENG a situação hoje dos profissionais da educação é de extrema precariedade em relação ao atendimento do IPSENG a educação de tempo integral que será amanhã objeto da audiência pública da reunião ordinária da comissão de educação a educação de tempo integral é uma política importante na educação como política pública não é um privilégio não é um benefício não é algo que é concedido aleatoriamente a educação de tempo integral ocorre nas comunidades muitas vezes com vulnerabilidade social ocorre para o fortalecimento da política pública enquanto educação para que a nossa juventude e as nossas crianças possam ter um acesso integral à educação o programa primeiro foi suspenso depois foi retomado com um número muito inferior àquilo que precisa ser feito e eu quero concluir esse debate sobre serviços públicos deixando uma reflexão não tragam debate de demissão de servidores da educação para essa casa porque não tem gente sobrando na educação entra numa sala de aula e conta quantos alunos estão dentro de uma sala de aula de ensino médio conta quantos alunos a professora está alfabetizando ao mesmo tempo conta quantas escolas multisseriadas quantas salas multisseriadas nós temos pelo estado afora não está sobrando gente na educação pergunta para uma auxiliar de serviço da educação básica quantas salas de aula ela tem que limpar no contraturno para quantas crianças ela tem que fazer a merenda alimentação escolar para servi-la em cada turno de atividades pergunta a especialista da educação quantas por quantas turmas ela é responsável pelo assessoramento pedagógico daquela unidade escolar não tem ninguém sobrando na educação lamento informar está faltando e quando falta na educação o estado fica devendo a prestação de serviços públicos ao povo porque quem é que está na escola pública é o filho do trabalhador é o filho da trabalhadora são esses que estão na escola pública o trabalhador é a trabalhadora que paga impostos para quem não paga impostos vem fazer o discurso de menos estado nas nossas costas mas quem paga imposto tem que ter o direito a uma prestação decente de serviços públicos de qualidade então não venham dizer que precisa ter cortes na educação porque está faltando está faltando muita coisa e se nós começarmos a ouvir as escolas das nossas bases eleitorais nós vamos saber que está faltando muita coisa que precisa ser feita e não retirar profissionais não diminuir e não encher a sala de aula de modo que o processo pedagógico fique comprometido e nem trazer outras propostas porque propostas que estão sendo trazidas pelo MEC como recentemente debatida aqui no âmbito da Assembleia Legislativa que eu quero ter o prazer de debatê-la também na Comissão de Educação ela é interessante Cristiano porque tem mais dinheiro público as escolas cívico-militares elas tem mais recursos públicos elas tem melhores condições então seus indicadores de qualidade podem ser que sejam melhores coloque esse mesmo dinheiro que é investido numa escola cívico-militar numa escola pública para vocês verem se o retorno também não será o mesmo porque o debate não é um versus o outro o debate é um investimento numa educação pública laica e de qualidade então deputados deixo aqui os meus quer uma parte deputado gostaria muito deputada então uma parte deputado coronel Sandro é porque eu vi que a senhora apertou um botão que me move aí só um quando na verdade não é o mais recente que diz respeito à escola cívico-militar eu vou dar o exemplo dos colégios tiradentes em Minas Gerais que recebem a mesma verba que todas as escolas públicas do estado de Minas Gerais recebem o que há é uma administração a gestão dos colégios tiradentes fica a cargo da polícia militar mas tem uma subordinação técnica à secretaria de educação eu falo isso deputado porque eu fui diretor administrativo do colégio tiradentes de Teoflotone então eu acompanhava a execução orçamentária então nós temos lá professores da rede estadual nós temos a caixa escolar que recebe o mesmo recurso de toda a escola pública de Minas Gerais e qual que é a diferença estou falando que eu acompanhei logo isso é por experiência a diferença é que um eu não deixava desviar o dinheiro da merenda dos meninos não lhe permitia eu não deixava haver doutrinação que a senhora e outros deputados de esquerda fala que não existe mas existe sim que eu sou testemunha então querer dizer que o desempenho dos alunos das escolas militares lá do censo tem três tipos de escola militares é por causa do maior investimento não é uma verdade completa e mesmo que fosse eu vou dizer uma coisa para a senhora no estado em que estão nossas escolas públicas hoje eu lamento muito isso a senhora pode entupir aquilo lá de dinheiro que vai continuar a mesma vacaliação vai continuar a mesma doutrinação sabe por quê? porque não tem ninguém de pulso para fazer com que haja disciplina e obediência a lei lá dentro lei no sentido bem amplo que é pagar o professor o que lhe é devido que eu sou um defensor disso não permitir que ele faça doutrinação exigir dele que ele dê a disciplina para o qual ele está habilitado tão somente e fazer com que a comunidade escolar participe da vida do aluno porque não participa não e lá dentro aí tem droga tem erotização precoce e os professores eu tive numa escola em governador Valadares escola do jardim escola estadual os professores eles simplesmente perderam a autoridade com os alunos então eu só fiz essa intervenção agradeço a vossa excelência porque não é uma verdade completa muito obrigado deputado nós debateremos o modelo das escolas cívico-militares na comissão de educação fizemos esse processo coletivo de debatê-la e no debate nós demonstraremos as diferenças entre os modelos só me permita dizer deputado o meu tempo já se esgotou mas só me permita dizer que as nossas escolas públicas elas tem gestores de muita qualidade com muito pulso pedagógico que é o que nos interessa uma educação pública de qualidade e me permita terminar defendendo os mais de 3 mil diretores diretoras de escolas estaduais além dos vice-diretores que muito fazem pela escola pública de qualidade no nosso estado com a palavra deputado Betão deputado Betão desporá de 13 minutos para sua intervenção Bom, boa tarde senhor presidente senhoras e senhores deputados trabalhadores da Assembleia trabalhadores da MGS ou ex-trabalhadores 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 não trabalhadores demitidos mas nós vamos trabalhar aqui para tentar reverter esse processo mas antes antes de entrar no assunto aqui propriamente dito eu vejo o deputado que me antecedeu aqui numa parte a professora Beatriz falar das escolas públicas como se fossem bordéis é um verdadeiro absurdo isso é uma vacalhação eu que sou professor há 35 anos eu não consigo enxergar esta escola que a todo momento é citado como se fosse uma escola onde existe erotização drogas isso não é uma escola isso é qualquer coisa senhor presidente menos escola então gostaria vou repetir mais uma vez que houvesse mais respeito com os trabalhadores da educação que houvesse mais respeito com os diretores com as coordenadoras pedagógicas não é assim que pode ser tratada a educação no estado de Minas Gerais mas nós recebemos senhor presidente no dia 4 agora de abril na semana passada representantes da associação dos empregados públicos estaduais da da MGS trabalhadores trabalhadores são lotados nas unidades de atendimento da UAI Barro Preto da UAI Praça 7 mas a associação representa todos esses trabalhadores e eles estavam relatando a situação pela qual passam essas unidades então como já foi dito aqui por diversos deputados a unidade de Barro Preto eu ainda estou me familiarizando aqui com a região de Belo Horizonte foi fechada a partir do dia 5 os 94 funcionários alocados nas unidades foram devolvidos a MGS sim de onde serão realocados ou demitidos eu estou fazendo aqui o relato da coisa só que agora já foram demitidos e uma redução também no quadro de funcionários da Praça 7 ora senhores deputados e deputadas eu chamo atenção porque como foi dito aqui pelo deputado André Quitão pela deputada Beatriz Serqueira nós estamos vivendo um momento aqui desde que chegamos a essa legislatura desde o dia 1º de fevereiro deputado Cristiano uma série de demissões em vários setores de atendimento ao público e de atendimento às atividades públicas são os vigilantes são professores agora são os trabalhadores da MGS então nós temos que tomar posição com relação a essa questão no meu entendimento a posição tem que ser do lado dos trabalhadores das trabalhadoras da MGS o nosso mandato entrou com um requerimento com um pedido de informação requerimento e amanhã vai ser votada um requerimento na comissão de trabalho e previdência para que seja realizada uma audiência pública com esses trabalhadores e conversei agora há pouco com o presidente da comissão de trabalho e previdência que é o deputado Celinho do Sintrocel ele inclusive vai abrir a palavra para os representantes da associação dos sindicatos que os representam amanhã na reunião da comissão de trabalho às 14h30 então eu aproveito o espaço para reiterar o convite que nós estamos fazendo para estar todo mundo presente aqui amanhã na reunião da comissão de trabalho para poder estar ajudando nessa discussão e a gente tornar público e cada vez mais público essa situação que está acontecendo o programa é transmitido a comissão a reunião da comissão é transmitida ao vivo e isso é importante a gente estar repercutindo essa decisão do atual governo com relação a esses trabalhadores então senhor presidente sem precisar me alongar eu queria deixar esse recado aqui vereadora Andréa Jesus deputada Andréa Jesus para a gente poder estar ajudando nessa discussão dentro das nossas possibilidades aqui na Assembleia Legislativa e não permitir que fique no esquecimento é a readmissão desses trabalhadores imediatamente obrigado senhor presidente passa a palavra o próximo inscrito deputado sargento Rodrigues na sua ausência deputado Ulisses Gomes na sua ausência deputado coronel Sandro deputado coronel Sandro dispara de oito minutos para sua intervenção senhor presidente boa tarde boa tarde nobres deputadas e deputados convidados aqui presentes sejam bem vindos hoje nós tivemos uma audiência da segurança pública presidente para tratar da situação dos servidores da segurança pública que trabalham no sistema prisional muitos deles foram demitidos há um tempo porque há uma previsão legal que limita há oito anos a permanência de um agente penitenciário não concursado no sistema e dentre outras questões que lá foram estabelecidas essa questão está sendo tratada lá na comissão de segurança pública porque é pertinente o tema com as atividades da comissão que eu acredito da mesma forma como a situação aí dos funcionários da MGS está sendo tratado na comissão porque os temas são permanentes são pertinentes as agruras são as mesmas eu não pude estar na comissão que tratou disso hoje mas eu vou me informar para saber o tamanho da injustiça que está sendo praticado com esses funcionários porque quando se trata de emprego se trata de função relevante para o Estado eu não trato ideologicamente eu trato pragmaticamente e eu vejo aqui são profissionais que tem famílias estão aqui buscando na casa do povo alguém que lhes dê atenção e que entenda o problema pelo qual estão passando então saibam que eu me insiro na categoria desses deputados que tem muita preocupação com isso embora e embora tenham outros deputados que também defendem vocês mas que nós temos uma divergência ideológica o que é natural no parlamento e a gente convive muito bem em relação a isso tá ok então sou solidário a vocês presidente como o tempo tá curto eu tenho oito minutos não é isso eu quero pontuar um fato relevante nessa reunião que nós tivemos hoje que foi a presença do secretário de Estado de Segurança Pública o general Mário Araújo e eu pude perceber a grande vontade daquele gestor em encontrar soluções para resolver os problemas do sistema penitenciário que era o que estava sendo tratado lá hoje então foram decididas coisas importantes como a elaboração de um marco regulatório uma legislação que dê segurança jurídica e funcional para esses servidores o que é muito importante como nós dissemos lá uma legislação possível no cenário atual talvez não seja ideal mas ela já é por si só relevante porque ela institui esse marco regulatório da carreira desses servidores e questões outras mais difusas relacionadas ao as unidades prisionais em que servidores estão sendo alvo de assédio desvio de servidores problemas na alimentação dos agentes que prestam importante serviço na custódia de presos no estado de Minas Gerais uma coisa que eu imaginava e até não me importava muito com essa situação sobre a questão da alimentação dos presos e que os agentes recebiam a mesma alimentação dos presos eu fiquei sabendo hoje na audiência que não que os agentes que lá trabalham na custódia eles não recebem a mesma alimentação dos presos recebem uma alimentação pior do que a dos presos então o que que nós podemos fazer nós já deixamos registrado lá imediatamente para solucionar isso e a solução é não dar a mesma alimentação para o agente porque existe uma questão nutricional e calórica em razão do esforço que é feito no dia o esforço que um preso faz no dia é diferente do que o esforço que um um agente de custódia como o caso o agente penitenciário faz e na minha opinião é se todo mundo tem que receber alimentação digna e isso faz parte daquilo que a gente defende mas se for para receber alimentação diferenciada a melhor tem que ser do agente que está cuidando do preso do funcionário público do preposto do estado não pode não pode um preso receber tratamento melhor do que um agente do estado que está lá trabalhando para nos proteger não é isso é o cúmulo do absurdo que eu vi hoje então dizendo para todos que estão aqui nós estamos oi não eu me permita discordar de vocês mas essas mazelas do sistema prisional elas já vendem há muito tempo então não é justo não é justo colocar na conta do governo que tem três meses aí tudo de ruim que existe exceto o caso de vocês que aconteceu agora recentemente tá bom então era isso que eu tinha para dizer muito obrigado a presença de vocês um abraço presidente de vontade desgotado do prazo destinado a primeira parte a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia compreendendo os atos da presidência as comunicações e apreciação de pareceres requerimentos e indicações estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião decisão da presidência a presidência tendo em vista o desarquivamento do projeto de lei 922 de 2015 do deputado Fred Costa determina nos termos do parágrafo 2º do artigo 173 do regimento interno sua anexação ao projeto de lei número 2.197 de 2015 do deputado Noraldino Júnior por aguardarem semelhança entre si comunicação da presidência a presidência comunica que foram aprovados conclusivamente nos termos do parágrafo único do artigo 173 do regimento interno os requerimentos de números 684 a 689 de 2019 da comissão de direitos da mulher 690 691 725 a 728 de 2019 da comissão de direitos humanos 692 a 710 de 2019 da comissão de transporte 718 721 e 722 de 2019 da comissão de educação publicos para fins do artigo 104 do regimento interno requerimento sujeito a despacho do presidente requerimento ordinário número 346 de 2019 deputado roberto andrade solicitando o desarquivamento do projeto de lei número 1086 de 2015 a presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso 32 do artigo 232 do regimento interno convido a deputada andréia de jesus para nas funções de presidente fazer a leitura de indeferimento de requerimento de minha autoria de de oficina de Requerimento ordinário de número 340 de 2019 do deputado Cristiano Silveira, solicitando que seja o projeto de lei número 531 de 2019 de sua autoria desanexado do projeto de lei de número 863 de 2015 do deputado Arley Santiago, por não guardarem semelhança entre si. A presidência indefere o requerimento de conformidade com o inciso 13 do artigo 232, combinado com os parágrafos 2º do artigo 173 do regimento interno. Devolvo a presidência ao deputado Cristiano Silveira. Obrigado, deputada Andréia. Concedo pela ordem, deputado Carlos Viana. Carlos Viana? Mauro Tramonte. Mauro Tramonte. Obrigado, senhor presidente. Promover, promover, vossa excelência, senador, mas eu acho que... Tá bom, não que eu queira, viu, senhor presidente, não é, não é intenção não que eu queira, mas tá bom. Desculpe, deputado. Obrigado, obrigado pelo carinho. Senhor presidente, é claro que todos nós, os deputados aqui presentes, estão em defesa da classe trabalhadora. Isso é evidente. Eu cobro sempre, senhor presidente, o posicionamento do governo estadual, porque em sua... vou falar isso mil vezes, mil e uma se precisar. Em seu pronunciamento na campanha política, prometia 150 mil empregos em um ano. O que eu não consigo entender é que, de repente, as pessoas estão sendo demitidas. Eu não consigo entender isso, sabe? Eu não consigo chegar ao consenso. Por que que se promete 150 mil empregos em um ano e começa a demitir? O Cerna, por exemplo, tá com problema, tá com demissão. Os vigilantes, 650 vigilantes vão ser mandados embora. Agora vem uma situação que eu estive presente sexta-feira, e eu fiquei muito comovido que eu dei uma volta lá no Uai Barro Preto, e eu estive lá, e eu vi, não só, senhor presidente, o carinho que esse pessoal tem com o trabalho deles, mas também a desolação em que as meninas se abraçavam, se despedindo uma das outras, porque iam embora e não iam mais voltar para trabalhar. Isso é desumano. Isso não pode acontecer. Isso é desumano. Porque é o seguinte, numa situação hoje que nós estamos, em que as pessoas precisam de um emprego, de repente, uma semana, falam, ó, você vai ser mandado embora, viu? Nós vamos dar um aviso para você, você vai ser mandado embora, e acabou. Simplesmente assim. Então, nós estamos fazendo um requerimento aqui, com assinatura de vários deputados, que mencionam o seguinte, nosso requerimento aqui, fala o seguinte, de acordo com o regimento interno, seja encaminhado ao senhor governador do estado, Romeu Gema, pedido de providência para que promova a reabertura da unidade integrada de atendimento no Barro Preto, Uai, e a relocação dos seus servidores, daqueles que foram dispensados da unidade Praça 7, haja vista o cumprimento do atendimento ao cidadão mineiro, da capital interior. Uma vez que foram dispensados 270 pessoas, 270 pessoas, vamos supor que cada família aí tenha quatro pessoas, faça conta, são mais de mil e tantas pessoas que vão sofrer com essas dispensas. Agora, eu não entendo isso, são mais de dois mil atendimentos aí que eles fazem, se não me engano, diário eu não sei quanto, diário mais de dois mil atendimentos. E outra, o dinheiro que entra para os corpos públicos, numa identidade, custa mais de 70 reais para o cidadão, imagina isso quanto que entra para o governo. Eu não sei que prejuízo que é esse. O Barro Preto, por exemplo, senhor presidente, não paga aluguel, não se paga aluguel lá no Barro Preto, é do Estado, é do lado do Instituto de Identificação, onde se tira a carteira de identidade. Agora eu pergunto, cidadão que precisa tirar uma identidade, que precisa retirar aí uma carteira profissional ou qualquer outro tipo de documento, vai aonde agora? Aonde que eles vão tirar? Olha a fila que vai se informar, porque não são só pessoas de Belo Horizonte, o interior também faz o trabalho aqui. Então é lamentável, eu acho que o mais certo seria o governador voltar atrás ou realocar as pessoas imediatamente, não só para eles, mas para dar também a comodidade do cidadão comum estar lá para resolver seus problemas, que o AI veio para solucionar, não veio para atrapalhar. Então quero deixar aqui minha solidariedade, que eu acho isso não é um fato que nós estejamos aqui só para fazer política, é uma realidade do povo que está vivendo isso hoje. Só eles sabem o que eles estão vivendo, a incerteza. Gostaria de agradecer, senhor presidente, e dizer que mais uma vez eu sempre falo, estou de costas para vocês, porque eu preciso falar virado para a presidência. Obrigado, e a luta vai continuar, pessoal, pode ter certeza disso. Valeu. A presidência vai conceder pela ordem o deputado Cleitinho, em seguida o deputado Andréia. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a toda a população presente. Boa tarde a todos os trabalhadores. Quero aqui deixar minha solidariedade com vocês, trabalhadores da MGS, o AI Barro Preto. E nesse exato momento, eu sou da base do governo. Nesse exato momento, a gente vai fazer uma reunião ali, para a gente reunir a base do governo. Então eu como base do governo, eu como base do governo, o normal é você acatar o que o governo pede. Eu não vejo assim não, eu vou acatar o que é bom para o povo. O que não é bom para o povo, eu não vou acatar. E assim, eu vou propor para a base, eu vou propor para a base que a base fique do lado de vocês, porque a gente tem que sempre ficar do lado do povo. O que é certo, é certo. E chega, chega de... Chega de inocentes pagar pelos pecadores. Eu acho que na política, todo político deve ter... A primeira coisa que um político deve ter é compaixão. É sempre colocar no lugar do próximo. E é isso que eu faço. Então, uma das situações que eu vejo, o AI Barro Preto. O AI Barro Preto funciona. Porque a gente não está aqui só para jogar para a galera, não. Só para ser demagogo, não. A gente vai falar sobre privatização. Aí eu pergunto para vocês. O Mineirão, para você entrar lá dentro, o ingresso mais barato é R$ 30, R$ 40, R$ 50. Por que não privatiza ele? Ele, o Estado, tem que pagar agora, o Estado, no mês agora de março, R$ 9 milhões para o Mineirão. Por que vocês têm que pagar pelos pecadores? Vamos tirar fora. Não é momento agora para... Pega o Mineirão que não está dando lucro. Para o Mineirão não dar lucro, não. Vocês dão lucro. Vocês servem o povo. O Mineirão não serve, não. Para você entrar lá dentro, você tem que pagar. Privatiza o Mineirão. Agora, eu quero chamar a atenção de vocês aqui, viu, gente. Cuidado com o discurso demagogo. Cuidado com o discurso de falso profeta. Porque é pacote da maldade. Quem fez maldade desse governo aqui foi o Anastasia, foi o Pimentel. O Estado está quebrado é por causa do Pimentel. O Zema, que a gente tem que cobrar dele, mas tem três meses de governo. O pacote da maldade aqui que fizeram com o povo e os inocentes estão pagando pelos pecadores, foi por causa do Anastasia, foi por causa do Pimentel, por causa de política barata, covarde. Vocês estão nessa situação aí? O Zema pode ter culpa, mas quem começou tudo lá atrás se chama Anastasia Pimentel, PSDB e PT. Então, cuidado com o discurso demagogo e de falso profeta. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, deputada Andréia de Jesus. Presidente, eu volto aqui na tribuna para trazer uma denúncia também tão grave quanto a que os trabalhadores do Uai estão trazendo, que é em relação com os pescadores que deveriam estar recebendo da Renova um repasse por reparação do dano que a Samarco fez em Mariana há três anos atrás. E a Renova fica com discurso aí nas redes sociais de que está pagando, mas, nesse momento, mais de 50 pescadores aqui em Belo Horizonte, lá na sede da Renova, inclusive denunciando esse descaso que as mineradoras disseram que ia reparar e, até hoje, não houve reparação de fato. Então, são trabalhadores também que estão impedidos de trabalhar porque a mineradora matou o rio e matou toda a condição de sobrevivência cultural e religiosa dessas pessoas e, hoje, elas tiveram que viajar uma noite inteira para vir em uma reunião com a Renova e a Renova não os receberam. Então, é mais uma denúncia contra esse Estado que continua refém de empresário, refém de mineradora e o que nós estamos trazendo não é um problema novo, não. De fato, nós precisamos apresentar alternativas para que Minas Gerais seja soberana e tenha qualidade de vida, principalmente para os trabalhadores mais precarizados, no caso, esses que estão aqui, lutando pelo direito do trabalho, mas também os pescadores que hoje estão impossibilitados de trabalhar porque a Samarco matou um rio. Isso é a morte da humanidade. Então, mais uma denúncia e mais um caso grave que está aqui em Minas Gerais, aqui no centro de Belo Horizonte. São 50 pescadores que estão aqui. Não sabem que dia vão voltar para casa, mas precisam de uma resposta mínima da Renova. Obrigada. A presidência encerra a reunião, convoca as deputadas e os deputados para o ordinário de amanhã, dia 10 às 14 horas, com a...